Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. A bola está em jogo. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Lá vem a batida! Bateu! Gol! Que é isso? O jogo nem começou direito e já tem gol. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixando o jeito que ele queria e depois saiu para baixo. e depois saiu para cima de bola e depois saiu ela colocando aqui, Obrigado. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Mandou a bola para o ataque. Pogba. A metida de bola para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. E ele aparece para o corte. Que foguete! Aplausos. 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 Lá vem a bomba. De primeira. Que bela finalização de primeira. Essa bola é dificílima de acertar. Eu nunca acertei, nem no game. Mbappé. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Tô de lá. Mbappé. Pô, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. Fernandes. Fernandes. Tenta o lançamento. Vem a batida. Esse é o manso. Pra fora, mas foi por pouco. Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. A jogada foi muito boa, mas pegou na craze. Vamos lá. Griezmann. Griezmann tentou a metida de bola. E ele chega para fazer o corte. Pavard. Tira dali. Meteu a bola ali na ponta. Meu Deus. Errou. Veio. Mandou lá para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Opa! Que presente para o adversário. Meteu para o gol. Mbappé. Mbappé. Está descendo com tudo ali pela esquerda. Kanté. Bola enfiada pelo meio da defesa. Conduziu a bola em direção ao gol. Griezmann. A metida de bola. Foi bem ali na defesa. Benzema. Lá vem o tiro. Defendeu bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem. Partiu para a frente pela ponta esquerda. Agora é com Benzema. Bola enfiada entre a marcação. Griezmann. Lá vem eles de novo. Vem o passe. Meteu o pico nela o goleiro. Eles já recuperaram a bola de novo. Mbappé. Partiu pela esquerda. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. A defesa cortou mais uma vez. Kanté procurou alguém ali na frente. Jogou. Jogou. Agora são dois gols de vantagem. É fundamental acertar o passe. Errou. Perto do gol. O Ninton perto assim. Dá o contra-golpe para o adversário. E ele fez o que fez muito bem. Bela jogada. A França. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Está 2 a 0. Está bom, mas precisa marcar mais esse pé, né? Pogba. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Do futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, porque eles estão fazendo muito bem. Sempre mérito para quem faz o gol. Mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. A diferença agora é sombo. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora para buscar um empate. Tentou o passe. Chegou na marcação e recuperou a bola. Rezema. Vem o passe. Será que essa bola vai chegar? Belo escanteio. A defesa conseguiu afastar. Fez o simples e afastou o perigo. E ele recebe em boa posição na ponta. Bola enfiada entre a marcação. A bola saiu e se saiu é tiro de meta. Olha o chute. E é gol! Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu e de lado a lado. Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Dois gols de diferença no placar. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. 5 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 a 1. 6 a 1. 5 a 1. 6 a 1. 6 a 1. 6 a 1. E aí Já rolou a bola para a segunda etapa Desarmou o adversário e saiu com ela O juiz acaba tendo uma falta Parece que ele está louquinho para receber o cartão É o último aviso do juiz Ou ele muda de postura Ou ele não deixa a toalha em cima da cama Ou vai ser expulso O jeito que esse cara está chupando Ele ainda vai fazer um outro tiro de meta Deram um tiro mesmo de tão longe A metida de bola Mbappé passou por trás da defesa e recebeu a bola Mbappé está livre na ponta Bola fora de campo Pogba tentou a metida de bola Mbappé Pogba Meteu em direção a linha de fundo Griezmann Bola enfiada pelo meio da defesa A batida Gol A goleada só aumenta Que fase Com três gols de vantagem O jogo está decidido É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Agora eles têm três gols de diferença Fernandes Tira a bola da defesa de qualquer jeito Mbappé Bola para dentro da área Fogba Abriu o jogo pela esquerda Olha que cruzamento caprichado O jogo é parado pela bandeira Tem impedimento ali Mandou um balão lá para frente Perdeu o equilíbrio e a jogada Fez falta sim Chegou na hora certa Pogba Procurou alguém ali na frente O ataque tem escanteio Por cima Subiu Pegou o goleirão É linda a defesa Estava em posição boa Tinha espaço Calma Tranquilidade Perde um gol Lançamento por entre a defesa Tentou o passe Recebe Griezmann Saiu a bola Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Desse jeito facilita para a defesa Rabiu Tentou a metida de bola Ele estava ligado no jogo e conseguiu surpreender a defesa Cantê Bola enfiada pelo meio da defesa Vem o passe Bola enfiada entre a marcação A equipe ganha o lateral Cantê Cantê A metida de bola Mbappé Procurou alguém ali na frente Mandou dali mesmo Gol A vantagem só aumenta Sem dó Na impiedade Só tinha uma coisa que ele podia fazer E ele fez É para quem sabe É para quem pode Hoje ele já marcou dois Vem mais por aí Agora sim A fatura parece liquidada Vem o passe E o time perde a bola no ataque E ele chegou ali Para tomar conta Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque Para auxiliar na defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Porque o time está fazendo muito bem Botou para correr Pogba Abatida Gol Esta jogada foi muito mais maldosa do que precisava ser Pois é, Hamilton Eu já perdi as contas Três gols para ele hoje Gol atrás do outro É um jogo para ele não esquecer Torcedor também não É um massacre em campo Milton está numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Cantê Meteu ali pela esquerda Olhou e cortou essa bola E eles ligaram o contra-ataque A posição é boa A metida de bola Recebe o Bezema A França Se livrou do perigo que estava chegando Eu não tenho o que pensar Tenho o que fazer Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no México Pogba Mbappé Mbappé Tentou o passe Recebeu em condições de avançar Mbappé É agora Grande chance para ele A batida Pro gol Passou pela direita do gol Kimpembe Pogba Griezmann Tentou a metida de bola Lançamento por entre a defesa Chocou Gol Pogba Posição legal Mesma linha Não é a vinda de mim Eles não desistiram Até conseguiram o gol de honra Chegou no carrinho Mas pegou só a bola Segue o jogo Bola enfiada pelo meio da defesa O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento O juiz encerra o jogo A França Passeou em campo hoje O time nem tomou conhecimento do adversário Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Deu tudo certo O que foi planejado lá na precheta Aconteceu dentro de campo, Milton Acabou o jogo E acabou também a nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite Até a próxima vez Sempre um grande prazer tabelar E trabalhar com você, Milton Até a próxima, gente Obrigado 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 Obrigado